Salve, salve galera aí do canal WP Dicas. Nesse vídeo aqui de hoje, vou trazer mais um ensinamento igual da dica número 1. Porém, com mãos diferentes e com jogadas diferentes. Quem vai sair aqui vai ser meu parceiro, o próximo, meu oponente. A segunda, que vai ser o segundo a jogar, que tá à minha esquerda. Eu seria o terceiro e meu oponente à direita será a última a bater, caso nós três passe. Antes de mais nada galera, queria pedir para vocês se inscreverem e deixarem seu like aí no canal. Vamos lá então, simulação rápida. Aqui, novamente quem vai sair é o meu parceiro. Meu parceiro saiu de cena. Lembrando que no primeiro vídeo, que é a dica número 1, eu sempre falei que o oponente que jogou a cena, você tendo duas cenas ou mais, você quebra. Nesse caso aqui, a gente tem uma só. Sempre contando as pedras que a gente tem, tá galera? Aqui ó, do pequeno ao maior. A gente tem dois lisos, dois raios, dois duques, um terno, duas quadras, duas quinas, uma cena. Então, a gente tem que pensar se vai valer a pena jogar a última cena fora ou não. Até porque, você tem que ir várias pedras de duas iguais. Vamos lá para continuar a simulação. Meu oponente botou cena e quadra. O ideal aqui, se você tivesse uma bucha, que o oponente à esquerda jogou a pedra e você tivesse a bucha. Como você não tem a bucha, você vai jogar a pedra que seu oponente jogou, caso você tenha uma cena só. E a chance de alguém ter três ou mais cenas na mão, são muito grandes. Porque seu parceiro saiu aleatoriamente com a cena obrigado. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou quebrar a cena. Lembrando que fazendo essa jogada, você corre um sério risco de dar passe no seu parceiro. Mesmo se aqui não está com todas as cenas, ele pode virar duas cenas contra o seu parceiro e seu parceiro passar o jogo. Lembrando que essa jogada é uma jogada perigosíssima. Aqui, o que eu falei? O oponente vai virar sempre a pedra que meu parceiro saiu obrigado, que é a cena. Aqui, meu oponente à direita jogou cena de quina ou outra pedra qualquer para virar duas cenas. A minha sorte é que nessa mão aqui, olha só, meu parceiro tem uma cena na mão. É, rapaz. Agora, eu vou ensinar para vocês a principal jogada que você vai fazer. Vamos esperar o oponente à esquerda jogar. O jogo, o vídeo, antes de finalizar, é isso aqui, galera. O principal fundamento desse bicho, dá um foco aqui. O principal fundamento desse vídeo aqui é essa técnica aqui. Meu oponente à direita virou duas cenas para dar passe no meu parceiro. Como ele forçou a cena para cima do meu parceiro e caiu uma pedra lá, você tem uma aqui. Porém, esquece se você tem a bucha de lá, minha bucha está indo para a morte. Não role. Até porque você tem que ficar esperto. Caiu o cena em quadra aqui. Mas lá poderia ser outra pedra que você rola na bucha e seu oponente vai virar duas cenas de novo. Então, a principal jogada é essa aqui. Se o oponente à direita virou duas cenas nessa segunda rodada, você vai quebrar a cena dele. Nunca deixando a cena, nesse caso aqui, aberta. Porque a chance de seu parceiro passar é muito grande. Deixa eu levantar um pouquinho aqui a câmera. Está vendo como é que está o jogo? Meu parceiro saiu de cena. O oponente à esquerda botou a cena aqui. Eu quebrei. Meu oponente à direita virou duas cenas. Por sorte, meu parceiro tinha uma cena na mão. O oponente à esquerda jogou uma pedra. Mesmo se você tivesse a bucha, você não pode rolar. A jogada certa é essa aqui. Quebrar a cena. Mesmo se a cena não estivesse ali, como falei, ele tentou forçar o passe em cima do seu parceiro. E a outra dica que eu vou dar nesse vídeo aqui, galera, para finalizar. Como seu oponente à direita virou cena. Como eu falei nos vídeos anteriores, a cena é obrigada. Então você não sabe 100% com quem está, com quem apela, principalmente a cena. Então, o ideal, nessa primeira rodada, como seu parceiro saiu, você evitar de cair cena. Ou seja, vamos para essa simulação aqui. Cena em raiz. Dependendo da pedra que ele jogar lá, seu parceiro cá e seu oponente cá. Você vai impedir de entrar cena. Ou seja, você vai impedir de jogar liso, que tem liso e cena. E vai impedir de botar duque, que tem cena e duque, para cair. Mas sempre prestando bastante atenção na mão do seu parceiro. Beleza, galera? Até o próximo vídeo aí. Valeu aí para quem é inscrito, para quem está gostando das dicas. Deixe aí alguns comentários, galera. Críticas também são bem-vindas. Valeu, muito obrigado aí. Fui, tchau.